A gente está de volta gente, que bacana, quarta-feira, dia 30 de outubro, o último programa do ano, como eu disse, né? E olha, quero te convidar para acessar o nosso canal no Youtube, youtube.com.br, programa Marta Costa, tudo junto com as iniciais maiúsculas. Você vai clicar em inscrever-se no canto superior direito, vai se inscrever e vai assistir os nossos programas, as matérias, vai ver, vai rever, está tudo lá no Youtube, certo? Então, inscreva-se, nós já passamos lá dos mil, né? Adorei, quando foi mil, eu, ai que delícia gente, está bom demais. Tem nossos vídeos com muitas visualizações, então fico muito feliz, né? De ter a sua inscrição lá no canal, no nosso canal do Youtube, belezinha? Gente, vamos aos nossos famosos de aniversário esta semana, tem muitos, tem uma verdadeira constelação, como eu sempre digo. A Mauri Júnior, que é apresentador, né? Está de aniversário esta semana. A Guta, a Guta, ela é paranaense, sabia? A Guta Stressor, ela é Mauri Augusta, viu gente? Guta é o apelido de Maria Augusta. Tem, né, a voz da televisão brasileira, Cid Moreira, também está de aniversário. Evaristo Costa, que é aquele jornalista fofo do jornal Hoje. Doutor Ray, também está de aniversário. Tem mais, tem um monte de gente aqui e também o Chororó, está de aniversário esta semana, que bacana. Será que tem musiquinha do Chororó aí para a gente homenagear? Vamos. Olha que coisa linda. Ah, eu sou muito fã dele. Legal demais, né? Ele está entre as estrelas que estão de aniversário esta semana. Que eu te quero Ah, e por mim podia deixar até o clipe inteiro, gente. Eu me perdo de tirar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Olha lá, toca violão igual eu, olha, que coisa. Vocês viram? Eu me perdo de mim Legal, vamos ver então as outras estrelas que estão de aniversário hoje. Libera aí, produção. Vamos ver. Mas depois me entrego Mas eu te falo coisas que eu não sou Uhul, tá chegando a hora do mundo para vinte, cara. Vamos lá, vamos cantar agora. E bem bonito, bem animado. Eu quero ouvir. Soprando velhinhas nesta semana está o apresentador Amaury Júnior, que nasceu no dia 28 de setembro de 1950 em Catanduva, São Paulo. Ele iniciou sua carreira jornalística em São José do Rio Preto, onde começou a coluna do estudante, no Diário da Tarde. Depois, foi para a rádio Independência, para onde levou a coluna para o Diário da Região. Em 1996, ganhou um dos maiores prêmios do Brasil, o Eço de Jornalismo, com a reportagem Guerrilha do Araguaia. Um ano depois, ganhou o prêmio do jornal O Globo, com a denúncia de uma rede de prostituição. Atualmente, apresenta o programa Amaury Júnior, de terça a sexta, pela Rede TV. A atriz Guta Stresser nasceu em Curitiba, em 28 de setembro de 1972. Ela começou no teatro, aos 13 anos de idade, mas foi no papel de Maria Isabel Silva, ao lado do ator Paulo Araújo, interpretando Agostinho Carrara, da Grande Família, que a atriz se destacou. A série começou a ser transmitida em 2001 e terminou em 2014. A atriz agora grava a série Mister Brawl, que começou a ser transmitida em 22 de setembro, e tem como protagonista Lázaro Ramos e Thaís Araújo, como um casal de músicos. O radialista, apresentador e locutor Cid Moreira, nasceu em 29 de setembro de 1927, em Taubaté, e começou a carreira como contador de histórias na Rádio Difusora. Narrou no canal, sem noticiários e jornalismo esportivo, mas alavancou sua carreira profissional, apresentando o Jornal Nacional da Rede Globo, a partir de 1969. Cid Moreira narrou trechos da Bíblia em áudio, empreendimento no qual obteve sucesso, junto ao público católico, com mais de 30 milhões de CDs vendidos. No dia 30 de setembro de 1957, nasceu uma das maiores vozes do sertanejo nacional, Durvalde Lima, ou simplesmente Chororó, que ao lado de seu irmão Chitãozinho, tornou-se um dos principais expoentes da música sertaneja no Brasil. A dupla Chitãozinho e Chororó lançou, em 1970, Galopeira, sem muito sucesso de vendagem. Porém, quando lançaram o sexto trabalho, 60 dias apaixonados, começaram a ter um pouco mais de reconhecimento no mercado nacional. Depois disso, já foram mais de 30 álbuns de sucesso, com músicas como Fio de Cabelo, No Rancho Fundo, A Majestade e o Sabiá. A dupla já coleciona 37 milhões de discos vendidos, 8 DVDs, 3 prêmios Grammy e dezenas de discos de ouro, platina e diamante. O jornalista Evaristo Costa nasceu em 30 de setembro de 1976, em São José dos Campos. Começou a trabalhar aos 13 anos como operador de áudio na rádio Bandeirantes de sua cidade. Cursou faculdade de comunicação com habilitação em jornalismo, na Universidade Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. E aos 19 anos, recebeu convite para trabalhar na afiliada da Rede Globo, a TV Vale do Paraíba. Depois disso, começou a fazer reportagens no estilo mais descontraído, para o programa Mais Você. A atriz Cléo Pires nasceu em 2 de outubro de 1982, no Rio de Janeiro, e estreou no Memorial de Maria Moura, em 1994. Decidiu mesmo seguir carreira quando atuou no filme Benjamim. Trabalho esse que lhe rendeu o título de melhor atriz no Festival do Rio. Mas foi interpretando a ninfeta Lurdinha, que fazia par romântico com Edson Cellulare, o glauco da novela América, que a atriz ganhou destaque. Em seguida, continuou seus projetos na televisão em produções como Cobras e Lagartos, Ciranda de Pedra, Caminho das Índias e Araguaia. Em 2012, interpretou Bianca, na novela das nove, Salve Jorge. Seu mais recente trabalho foi em O Caçador, em 2014, como Cátia. O ator José Maier nasceu em Jaraguaçu, no interior de Minas Gerais, e começou a fazer parte do grupo de teatro Geração, em 1968. Sua estreia na TV foi no episódio Foragido, da primeira temporada de Carga Pesada, em 1980, estrelada por Estênio Garcia e Antônio Fagundes. Na década de 80, o ator participou de diversas séries, como Plantão de Polícia, Malu Mulher, Caso Verdade, Bandidos da Falange e Sítio do Picapau Amarelo. Mas em 1988, no papel marcante de Zé do Burro, na novela O Pagador de Promessas, foi que José Maier se tornou nacionalmente reconhecido. Ok, e eu quero aproveitar então para parabenizar todos os aniversariantes aqui da nossa cidade. Meus amigos queridos, o pessoal que nos assistem, vocês que estão soprando velinhas durante essa semana, meu beijo carinhoso, um feliz aniversário para todos. Vou para o intervalo, mas antes quero deixar o recadinho aqui e mostrar a minha decoração, a nossa decoração, o toque especial que a Casa Decorada dá aqui no nosso cenário. As flores, as peças de decoração, são todas, né? Lá da... acho tão bonitinha essa garrafinha aqui, gente, olha que coisa mais fofa. É uma garrafinha? Eu sempre falo que eu acho bonito, mas eu não entendo nada de decoração. Se você, assim como eu, não entende, dá uma passadinha na Casa Decorada, que eles dão super dicas de decoração para vocês, tá? Então, tudo aqui no nosso cenário, as flores, como eu já disse, que ninguém mostrou, mas elas estão aqui, as nossas peças decoradas, são todas lá da Casa Decorada, certo? Precisando então, é só dar uma passadinha e conferir. Vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Gente, tem convidados hoje, como foi dito lá na nossa escalada, muito especial. Aliás, sonho nosso, né, Silvinha? De ter sempre um tradutor aqui no nosso programa, para falar a linguagem do surdo-mudo. Então, é um sonho nosso e quem sabe, mais para frente, nós não teremos um tradutor todos os programas aqui. Enquanto isso não acontece, a gente vai trazendo aos poucos. Então, já, já, nós temos uma entrevista, convidados muito especiais aqui no nosso programa. Segura só um bocadinho que eu volto já.